Tchê, tá filmando a mágica, Rob? Um brinde à mágica do Tchê. Um brinde, um brinde à mágica. Que magicudo, hein? Vai, magicão, faz aí. Eu brinco mais. Ó, olha o olhar. O olhar pesco do mágico. Vai, você não vai fazer a mágica? Não, mano. Então eu vou. Ó, seguinte, você pega a tampinha. Aqueles caras, né? A mesma mágica. Vai. Vai. Agora, olha. Nossa, ele tirou da minha orelha, tampinha. Da minha orelha. Vai de novo. Agora a gente vai mostrar o Mr. M. Você edita, você narra o truque do Mr. M. Vai, Tchê. Vai, fazer com polvilho agora. Vai tirar um polvilho da minha orelha. Vai. Vai, a Lu narra a tática do Mr. M. A Lu tá passando mal. Ela não vai narrar mais nada. Ela vai morrer. Ela vai tossir, daqui a pouco vai ser uma canela. Ó, ela tossiu uma canela aqui, ó, gente. Saiu da luz aqui. Incrível. É o filho mais novo dela, ó. Canelicto. Vai, faz a sua mágica aí que a gente vai revelar o segredo. Revela o seu segredo, Mr. M. Estamos vendo o polvilho. Estamos vendo o polvilho. Ó, agora sobe. Ele pegou o polvilho e colocou nesta mão. Mostra a sua outra mão. Nada de polvilho. Nada de polvilho. Magiquinho de merda. Ó, onde tava o polvilho? Junto com outros milhões de polvilho.